Bom, rapaziada, é o seguinte, estamos começando um vídeo nervoso, só que pra esse vídeo dar certo, eu vou ter que mudar toda a história dele, tá, Teco? E você vai ser o meu grande triunfo. Vamos começar esse vídeo, porque hoje eu vou assustar os meus amigos. Muito pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e galera do céu, a gente fez uma limpeza, eu não vou mentir pra vocês. Hoje foi um dos dias mais loucos dessa nona temporada, tá ligado? Gravamos muita coisa legal, deu muita coisa errada, moto quebrando coisa, piscina colorida, trollagem com Ferrari, mano, trollagem com Porsche, Terra, mano. Aconteceu uma loucura aqui. E pra finalizar a noite, né mano, que é o nosso penúltimo dia aqui de temporada, eu não sei quantas temporadas faz, o meu editor vai ter que dar uma caçadinha aí. Tá, meu editor lindinho? Procura aí, joga um trechinho do último vídeo, que eu assustei meus amigos ali dentro do motor onde fica a piscina. Coloca aí pra eles. Chega aí, Leandro. A casa de máquina tá fazendo barulho, hein, gato? Eu dormia aqui, você desce lá, eu não sei onde que mexe. Eu não sei onde que é. Vocês viram aí, né galera, o Leo caiu na piscina, mano, deu muito medo, tá ligado? Eu vou fazer no mesmo lugar, como se fosse uma parte 2, porém, o teco que vai ficar lá dentro, e a única coisa que eu preciso fazer é chamar um caro, falar, vem cá, você viu o que, tipo assim, você viu o que o Renato fez? Você inventa a história. É, inventa a história, tipo, fala mal de alguém. Vem, vem, mãe, vem, vem pra cá, vem pra cá, porque se alguém vê... Isso não é que não me serve, né? É, aqui ó, tenho que só arrumar aqui, ó, ó, é isso. A ideia é você abrir um negócio na hora que eu estiver conversando e pegar no pé do cara, tá ligado? Só isso. Só se eu não assustar também, vamos lá. Tá, só fica quieto, não faz barulho. Pode ficar com a lanterna ali, isso, assim, desse jeito. Bota a máscara, deixa eu ver como é que tá, teco, sai aqui mais pra fora. Viado do céu, você tá louco, mano. Nervoso. Bom, deixa ele aí quietinho. Vou posicionar a câmera de algum jeito e vamos ver o que que acontece. Olha o que que acontece. E aí, cara? Olha só aí. Ó. Aí. Tá vindo ali? Oi, cara. Não, tá vindo, 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 cara. Nossa, não fica amando todo o celular. O que é isso? Nossa, olha a liga, mano, nossa, vacundida, galera. Nossa, velho. Você demorou muito por isso. Eu não sabia o que mostrar, que é o celular, mas mostra aí, mano, aquele vídeo. Mano, eu fico, cara, eu fui, caí. Você é burro. Mano, eu juro que ele é real. Fica aqui, fica abaixo, abaixo, abaixo. Ô, Renato, ô, Nando, você fala o nome de você em particular? Você fala o nome de você em particular? Você fala o nome de você em particular? Caralho, eu vou ver. Eu vou falar em particular, porque... Nossa, eu não tenho nada a ver já com essas coisas. Monique é o nome de tu. Beleza! Fica aqui, ô. Fica aqui, ô. Fica aqui, ô. Fica aqui, ô. Fica aqui, velho. Fica aqui. Fica aqui, velho. Ela caiu, da merda. E aí, ô, irmã, é só... Olha que o grupo é de frente. Eu falei, moleque... Não dá pra ficar posicionando os caras, tá ligado? Fila da mãe! Fala que eu lembrei, adianta! Fala que eu lembrei que já te balançou! Deve ser o mesmo, né? Fila da mãe! Fila da mãe! Fila da mãe! A mãe caiu, só que eu sei que... Só fica... Ô Teco, vamos mudar uns 15 minutinhos e vamos mudar o lugar, tá bom? Galera, é o seguinte, olha aqui que a gente armou, Teco, tira a mão pra fora! Vocês estão vendo a mão ali? A ideia é parar o cara ali, ó, e fazer ele sem tirimento, tá? Eu vou lá chamar um bocão, peraí! Teco, olha, deixa eu ver se o Teco... O quê? Fica só, né? Eu não vou conseguir colocar o bocão... Eu vou usar o C, mas eu vou falar que eu sou pilão! Você não gosta de fumar rocha, mas você tá vendo esse negócio aqui? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa estrutura, vou montar um negócio... Tipo assim, mano, é vídeo pra você! Oi, caralho! Filho da puta, que susto, miado! Tô dando essa porra aqui, né? Tô falando um bocão, miado! Oi, caralho! Oi, caralho! Miado! Narguilha e violão, e ele apontando, e eu não tô entendendo nada, e o bagulho me puxa, miado! Tá acontecendo! Frank State, tá tudo certo aí? Mais ou menos! Só não pode sentar em cima! Nossa! Mano, eu vou pegar só mais alguém, porque meu irmão tá muito apertado ali! Vamos ver mais uma vítima! Galera, eu tô deixando outras câmeras aqui do lado pra, tipo, parecer que... Que, tipo, não tava gravando, entendeu? Aham! Vou lá, vou lá! Eu tô fazendo de camarote! Pô, eu tô conseguindo ficar aqui dentro! Tá ruim? Tá horrível! É, muito ruim, peraí! Não sei se ela fica pegando, né? Tá! Vem cá! 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 Vou te dar uma ideia! Você não vai ficar com esse olho se eu te abraçar, se eu matar sua namorada! Tá gravando o que? Ó, seguinte! Presta atenção! Não, não, não! Não tô gravando! Ainda não! Ó! Vou pegar aqui! Só quero que... É vídeo seu! Vou erguer esses negócios! Você sempre é baixo! E a sua Suzumec! É isso! Por quê? Tá gravando, né? Não tô! O que que é essa câmera aqui? Não tá gravando! Fih, ó! Pode pegar aqui, ó! Deixa eu ver! Aí, ó! Ó, filho! Ó! Não tô entendendo! Ó! Presta atenção! Ah! Olhando daqui! Ah! Olha o vídeo! O que que você quer que eu faça? Desculpa! Ó! Pafaram! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! É! Ô! Como é que você tá gravando? Eu tava gravando! Eu tô 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 gravando! Sai, Teco daí! Teco! Tá escutado do Teco! Ah! Mentira! Por que eu não olhei isso? Por que eu não olhei essa câmera? Mano! Você tava aqui do lado! Ele fez assim pra pegar tua perna! Você tirou a perda. Ai, e eu falei, mano, eu vou te pedir pra ele dar um vídeo assim, do nada. Mano, o tempo tá meia hora ali, coitado. Eu levei um susto pra caralho. É um susto assim, que tipo assim, assusta, mas é um negócio que dá e passa, né? Tipo, você dá e passa, não dá? Eu quase olhei essa câmera e não vi nada. Ai, doido. Videão, né? Videão. Não, pra você, você viu? Que ideia legal. Vou pegar, pode passar no meu canal esse vídeo. Ai, molecada, furfou. É, mano, esses vídeos aqui, querendo ou não, a molecada fica ligeira. Por isso que eu não vou nem chamar o Renato, nem vou tentar. Porque eles vão querer caçar a câmera. Eles vão, eles vão, tá ligado? Mas assim, dá pra gente bolar outra coisa ainda, se quiser. É verdade. Dá pra cá que dá. Hã? Dá pra cá que dá. Pelo menos mais um. Mais um. Mais um, tá? Mas vamos esperar, vamos fumar uma rocha. Aqui, ó, estamos montando agora. Foi legal? Assusta, não assusta um pouquinho? Nossa, eu assustei. Ainda mais você mostrou aqui. Hã? Eu vi que você sabe o que ele assustou. Você manda aquele vídeo depois, eu achei engraçado. Qual o vídeo? Você estava mostrando pra mim. Engraçadão. Engraçado. É, molecada, saindo aqui da casa, eu ia continuar um susto ali, mas eu não quero mais assustar ninguém, não. Eu te assustei? Não, eu te assustei? Não. Ô, droga. Hã? Não. Não te assustei? Não. Nem sei o que você estava fazendo, eu acho que eu estava tomando banho. Ah, entendi. Então eu não vou te assustar, então, não. Nossa, o que que aconteceu aqui? Ah, eu estava procurando uma coisa no carro que eu perdi e eu não achei. Ah, então tá bom. A gente vai continuar o vlog, eu e o Leona vai ali comprar as cocas, os negócios faltam pra casa. Vambora. Eu não sei nem onde você estava o meu carro, fala bem? Eu não sei nem onde você estava o meu carro, fala bem? Vambora, dá um rolê na quebrada da sítica. Vambora, dá um rolêzinho, meu bichão, mano. Nossa, esse banco está baixo. Vambora, vambora, vambora. Chegamos com a porcheira. Oi, vem, vambora, nós compramos um 43, um carvãozinho. Nossa, ainda bem que você viu a porta aberta, eu não estava vendo a porta. Eba, vai ter live! Vai ter live do Teco? Cadê o Renato? Você vai dormir? Você vai fazer live, Teco? Ah, eu quero assistir, mano. Ah, eu quero... Ah, isso aí é legal, hein, Teco. Lembra daquela vez que você jogou, mano? Vou montar o nosso gole, né? Tá bom, e eu vou montar. Mas você vem aqui atrás, daqui a pouco, pra você ver estar elegante? Eu não sei, está todo mundo aqui escuro, não é de nada. Eu nem pegou. Que susto, moleado. Nossa, eu já sabia que estava com essa porra. Ah, foi só para descontrair isso, ó. Ah, você ficou? Só para finalizar o vídeo. Caramba, eu peguei esse papo na nossa união, hein? E ele, o Eduardo, estava vindo ali, ó. Eu peguei esse papo na mão, eu fiquei assim, ó. Mano, tá tendo um bom tempo lá com o Renato e com o Danan lá, ó. Vamos beber então, bebê? Vamos beber, tá? Deixa eu mostrar aqui o que a gente tem. Ai, olha que delícia. Olha isso, molecada. Aqui, ó. É isso. É só ter fé. É a fim que vamos continuar. É só ter fé, né? Ah, meu Deus. Olha lá. Tá piga, mano. Alguma coisa rolou ali. Molecada, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse susto, dessa loucura que a gente fez. Amanhã, não sei se vai ter água, porque tá frio. Tá complicado, mas talvez amanhã a gente desça com a água um pouquinho. E é isso. Vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu, falou e... F*** me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just... So I'ma just...